A igreja é que suas mãos sobre ele E você diz assim, com uma coisa bem clara Sem, 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 no viado deles Manuel, Manuel, o seu Jesus Coloca sua mão, sobre sua vida Sobre seus pais, sobre sua família Manuel, o seu igreja Na prazer do Senhor Saúde, vigor, tudo que o Senhor lhe deve Pai Santo, Pai querido, graças a Deus do Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A vida do Senhor, a vida do Senhor Diante do Senhor, para apresentar, Senhor Deus, esta vida Para apresentar, Senhor Deus, a Manoel Para que eu possa apresentar, Senhor Deus, a Manoel Para que eu possa apresentar, Senhor Deus, a Deus do Senhor A sua família, para cuidar dele com alegria E vou, Pai, em nome de Jesus, ensinando a ele O meu caminho que é meditar Que ele não se desvie do Senhor Para que ele não se desvie do Senhor a dor é do Senhor a vida de Emmanuel de toda a sua família para a glória de Jesus amém um minuto, não sempre ainda sempre iria para receber nós não sabíamos de Emmanuel nós vamos a torder a Emmanuel para dar honra em nenhuma a palavra de Emmanuel